Senhor presidente, eu vou usar esse tempo para rebater algo que tem implicação no trabalho da Guarda Municipal, que é uma matéria, um editorial do Estado de São Paulo, que foi publicado hoje. O Estado de São Paulo disse, Polícia Municipal ao arrepio da Constituição. E ele diz, a partir do erro do STF, Judiciário começa a tomar decisões que, na prática, dão poder de polícia à Guarda Municipal. Uma temeridade para a própria segurança que se pretende incrementar. E aí ele vai dizer que o Supremo Tribunal Federal reconheceu há pouco mais de um ano que as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado de São Paulo. Primeiro, não foi o Supremo Tribunal Federal, foi a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública que colocou as Guardas Municipais como órgão operacional. O que o STF fez foi, tão somente, reconhecer aquilo que já estava na Constituição, o primeiro erro deste artigo. E aí ele continua, na prática, isso as revestiu de um poder que, à luz da Constituição, é próprio das polícias. Aliás, hoje, as Guardas Municipais avançaram muito pelo próprio vácuo que o Estado, não conseguindo contratar policiais militares, se utiliza da Guarda Municipal. Quando convém, guarda, vem aqui. Quando não convém, ah, não é polícia. Ou seja, nós fomos avançando e hoje, Guardas Municipais equipadas com treinamento fazem a diferença em todas as cidades onde existem. Por isso, não é nada contra a Constituição. E aí continua dizendo, à época, sublinhamos nesse espaço que essa decisão proferida nos autos da argüição de descumprimento de preceitos fundamentais, a DPF 995, foi um grave erro do STF, cujos impactos negativos para o arranjo federativo e para a própria segurança pública não são triviais. Novamente, uma decisão do STF em relação à DPF 995. Guardas Municipais, cerca de 130 mil em todo o Brasil. Hoje, ao lado da Polícia Militar, faz um trabalho de excelência. E o Supremo Tribunal Federal quer dizer o quê? Guarda Municipal armado, com fuzil, com viatura, combatendo a criminalidade, é o quê? Qual seria a categoria? Qualquer um do povo? Ah, qualquer um do povo. Então, o Guarda Municipal, diante de um crime, ele pode decidir vir às costas e voltar para a base? E aí continua, como não poderia deixar de ser, aquele erro fundamental do STF, começa a refletir em decisões de outras instâncias judiciais. Erro do STF, segundo o Estado de São Paulo. Considerar guardas municipais que combatem a criminalidade. Muitos já morreram nessa tarefa. Dizer que não são policiais. E o Estado chama isso de erro. É o quê, então? O que acontece é a injustiça com uma categoria que não consegue se aposentar. Que não consegue valorização dentro das cidades. E ainda continua. Tudo indica que antes do legislativo, o judiciário reconhecerá com frequência cada vez maior um poder de polícia. Que as guardas municipais definitivamente não têm. Quem é o Estado de São Paulo para dizer aquilo que nós temos ou não temos? Sendo que diariamente as pessoas estão sendo mortas. Furtos acontecem. Roubos acontecem. Estupros acontecem. Acidentes de trânsito com vítima acontecem. E nós somos o quê? Patrulhando as ruas da cidade. E ainda continua falando sobre essa questão que é um absurdo pensar dessa maneira. E diz, e isso não apenas não diminuirá a sensação de insegurança que hoje já atormenta a maioria dos brasileiros que vivem nessas grandes cidades. Como ainda poderá criar novos problemas? É fácil vislumbrar, por exemplo, conflitos no patrulhamento realizado, conflitos de competência ou casos de abuso de poder por guardas municipais que se veem como policiais e se sentem respaldados tanto pelo STF como por prefeitos para agir como tais, não raro armados. É claro que tem que estar armado. Já teve um estudo que comprovou que guardas municipais armados conseguem combater melhor o crime. Outra coisa, o armamento de fogo é um EPI, um equipamento de proteção individual. A Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca a segurança, a proteção pessoal como um direito humano. No artigo 3º. Então, um guarda municipal, ele tem direito à segurança pessoal enquanto um ser humano. A hora que coloca o uniforme, sem o armamento ele vai combater o crime de que forma? Que forma que ele vai voltar vivo para casa? Por isso, não raramente armado. É um absurdo, deveria sempre estar armado. E ainda continua no artigo do Estadão. No dia 15 de outubro, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou dois habeas corpus a réus condenados por tráfico de drogas em ações penais que tiveram como fundamento probatório flagrantes decorrente do patrulhamento realizado por guardas municipais que apreenderam os entorpecentes. A jurisprudência da STJ era sólida no sentido diametralmente oposto. Ou seja, de invalidar esse tipo de ação até o julgamento da ADPF 995 pelo STF. Era pacífico no STJ o entendimento que guardas municipais não têm poder para realizar atividade de patrulhamento ostensivo, como abordagens em distintas, revistas pessoais e apreensões. Pois não é essa, afinal, a sua vocação, mas sim a manutenção da ordem pública e a proteção do patrimônio público. Como é sabido, o patrulhamento ostensivo cabe às polícias militares. Olha o absurdo que está sendo dito aqui. Pois, quando a Guarda Municipal, a Lei 13.022, trouxe os princípios mínimos de atuação, falou sobre o patrulhamento preventivo. O STJ ia contra o que o STF dizia e os guardas municipais na rua como ficam. Diante de um flagrante, não realiza, não faz, não prende o criminoso, aplaude o criminoso, deixa ele ir embora. Olha, um absurdo este artigo do Estado de São Paulo, que nós faremos uma moção de repúdio. E ainda continua. Tão controvertida foi essa guinada de jurisprudência do STJ, que o placar de julgamento dos dois abescorpos foi o mesmo, 3 a 2. E aqui vale destacar a manifestação do ministro Rogério Schietti, voto vencido, classificando a limitação das guardas municipais às suas atribuições originárias como uma batalha praticamente perdida. Schietti alertou que, pelo visto, iremos, com o tempo, transformar guardas municipais em policiais. E, com isso, iremos criar mais dificuldade que temos. É prudente levar o alerta a sério. Um ministro do STJ dizendo que guardas municipais equipados, treinados, baseando-se na lei, tanto no Estatuto do Desarmamento como na Lei 13.022, na lei que criou o SUSP, não deveriam ser policiais, deveriam ser o quê? Já que o Estado não consegue contratar policiais militares, já que muitos policiais militares não têm condições dignas em todos os estados. Deveriam fazer o quê? Deixar a criminalidade aumentar? Ah, mas esse ministro, ele utiliza segurança fortemente armada, jamais chegarão nos deles. E a população, como vai fazer? E eu, como vereador, como representante da segurança pública, jamais poderia me quedar inerte, porque isso afeta a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. um entendimento como esse. E aí ele continua. Recorde-se que o presidente Lula, por sua vez, também contribuiu para que essa confusão de papéis e responsabilidade fosse instalada no país ao assinar um decreto no final de 23, que regulamentou trechos do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Entre outras medidas, ficou estabelecido que guardas municipais podem efetuar prisões em flagrante, o que, de resto, é uma obviedade que autoriza a inferência de que o petista pretendeu apenas assinar para um segmento do serviço público notoriamente alinhado a seu antecessor. Ou seja, faz uma crítica dizendo o seguinte, olha, ainda o presidente Lula falou que poderia aqui, mas a Guarda estava alinhada com o Bolsonaro. Não deveria ter feito isso. Preste atenção no absurdo de trazer ideologia contra a valorização e a regulamentação de uma categoria como a Guarda Municipal. Eis uma sutileza que deve ser observada sob pena daqui a pouco haver mais de 5.500 guardas municipais, forças policiais municipais no país. E agora ele vem, e já estou finalizando, para o maior absurdo. O artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer um do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Guardas municipais, portanto, já estão autorizados por lei a prender indivíduos em flagrante delito. No entanto, o erro do STF ao incluir as corporações municipais no SUSP foi equiparar o status jurídico de todos os integrantes do sistema, o que não tem cabimento. Absurdo o que está escrito aqui, porque foi tão somente declarar aquilo que já é. Guarda municipal, como dissemos, não é polícia. Ao contrário desta, a guarda municipal em geral responde apenas ao prefeito e à sua corrigidoria. A punição de eventuais abusos de seus agentes durante ações de competência, primordialmente das polícias, podem ser sacrificadas no altar do corporativismo, o que é inaceitável no Estado Democrático que se preze. O que está dizendo é o seguinte, guarda não é polícia, porque não tem controle. Ah, vai vir o Ministério Público no controle que já exerce. Vai verificar as corrigidorias e as dificuldades de treinamento que se tem. Faço aqui essa manifestação, que vai se tornar pública para todo o Brasil da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, para que se replique em todas as câmaras municipais uma moção de repúdio contra um artigo de um tamanho de veículo que é o Estado de São Paulo. Porque a partir disso, prejudica o trabalho na rua. E só para finalizar, senhor presidente, peço mais um minuto para dizer que aqueles que combatem a lei são os primeiros sujeitos à lei. Porque quando nós estamos uniformizados e vamos atender à ocorrência, tendo poucos segundos para decidir o que nós vamos fazer, quem mais sofre se não voltarmos para casa é a nossa família. Ah, é mais um guarda municipal que foi preso, de repente, por um erro na hora da atuação. Mas e os filhos deles? Em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos o Cacheta que faleceu, trabalhando no seu horário de folga. Nós tivemos guardas municipais que sofreram, recentemente, tiros em uma ocorrência, em um motel, onde foram atender a ocorrência e lá estavam criminosos armados. É impossível, eu como um vereador, guarda municipal, como suplente deputado federal na última eleição com quase 51 mil votos, me calar diante de uma situação dessa. É um absurdo um veículo desse como o Estadão de São Paulo fazer um artigo como esse. Por isso, manifesto meu repúdio e peço a todos os vereadores que acompanhem. Muito obrigado, senhor presidente.